Prepare-se, o que você vai assistir agora tem a marcada qualidade. Produtora Xamon, áudio e vídeo digital. Disseram que eu não ia conseguir, disseram que os meus sonhos acabaram ali. Quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram. Me mandaram para a terra de Lubebar, a terra que se chamava Esquecimento. E naquele lugar, sozinho fiquei, humilhado, desamparado. Mas no coração havia uma esperança, o rei prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me assentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei. E todos que me humilharam vão me ver ali. E vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi. E todos os tesouros que meu pai deixou. Quando na batalha teve que mudar. E a sua vida foi levada. É assim. Quando Deus promete. O tempo pode passar, mas de você não se esquece. Aleluia, Jesus. E Ele está aqui nesta noite. Para amarrar a nossa filha. Para falar ao teu coração. Porque Ele é fiel na tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade vou ver Entrar pra me buscar Eu vou me assentar A mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me ver ali E vão ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Eu vou me assentar A mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me ver ali E vão ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Quando na batalha Teve que lutar De você Deus não Se esquece Produtora Xamon Áudio e vídeo Digital Tchau 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 Tchau